Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Daniel Lopes, é sempre uma honra, um prazer contar com a sua audiência aqui no canal. Pessoal, a gente pode dizer que a vitória do presidente Joseph Jr., agora em Poçada, pode também caracterizar como uma vitória para as grandes empresas de tecnologia, que não apenas oferecem e trabalham com tecnologia, mas que hoje são as grandes controladoras do fluxo de informação no mundo inteiro. Sendo as plataformas de pesquisa, plataformas de vídeo, plataformas de mídias sociais em geral, e a gente viu que eles estavam, antes dessa nova gestão, estavam sofrendo um calor ali, estavam sempre sendo convocados para sessões e comissões lá no Senado americano, no Congresso, e passando ali uma preocupação de terem o seu enorme poder diminuído com a justificativa de que estariam praticando atos que são ali configurados como monopólios, oligopólios e trustes. E aos olhos, assim, primeiro, quando a gente olha essa situação, a gente pensa, eles venceram definitivamente e agora vão estar livres para continuar decidindo o que é publicado e decidindo o que é que não é publicado, sempre como a gente tem visto, um lado sendo mais favorecido e outro não. Mas eu quero dizer para vocês que coisas que aconteceram recentemente mostram que esse poder não é tão inquestionável assim e que houve uma grande e crucial mudança de postura dessas empresas. Mudança essa que, à primeira vista, aparece como algo muito positivo, mas pode esconder ali uma estratégia muito sutil e delicada dentro desse cenário. E isso vai influenciar o que vai acontecer também aqui no Brasil para o ano de 2022, quando vocês sabem, teremos importantes escolhas para presidentes e governadores. Isso vai definir também o futuro do nosso país, a maneira como essas grandes empresas estarão lidando com mais liberdade ou com menos liberdade. Antes da gente explicar melhor essas recentes mudanças aí que podem trazer um novo cenário, convido você para se inscrever no canal, clicando aqui embaixo. E também se você quiser receber todas as novidades sempre, sabendo que a plataforma não entrega os conteúdos novos para todo mundo, para você garantir que vai receber, fica a dica para você clicar aqui embaixo no sininho das notificações, clicar no like caso goste do vídeo e comentar, porque quando você clica no sininho, comenta e dá o like, a plataforma entende que você está gostando do conteúdo, continua te recomendando o nosso material. Fica também o convite para você se tornar membro do canal, você ajuda o canal e tem acesso ao conteúdo exclusivo toda noite, que é o Direto do Bunker, onde a gente está fazendo estudos de geopolítica, muito interessante. O pessoal que é membro gosta muito. Então vamos lá, pessoal. Pode estar todo mundo olhando assim e pensando, é, agora com essa nova gestão aí, as grandes empresas de tecnologia vão ter liberdade completa para fazer o que quiserem. Não é bem assim, porque se o governo federal é amiguinho e bate palma para tudo que eles fazem, alguns estados estão começando a colocar ali propostas que podem frear um pouco esse poder todo que eles conseguiram nos últimos tempos. E alguns estados americanos e alguns estados nacionais também, alguns países. É claro que o Brasil nesse cenário ainda está muito para trás nisso tudo. O Brasil chegou a ser um dos primeiros países no mundo que acabou aprovando a primeira legislação que regulamentava o fluxo de informação na internet, um negócio que é visto por muitos especialistas como uma maravilha, mas por outros como um grande atraso, um retrocesso, uma vez que a grande questão da internet é a liberdade. Então vamos começar a ver aqui o que está acontecendo, as medidas que estão sendo tomadas para frear um pouco esse poder aí, que está um poder quase inquestionável. O governador da Flórida falou que agora vai priorizar o trabalho contra esse cerceamento, contra esse silenciamento, principalmente do discurso mais de um lado, do lado conservador. E ele falou que agora vai se dedicar grandemente a essa tarefa. Ele falou o seguinte, acho que é provavelmente a questão legislativa mais importante que temos que acertar nesse ano e no próximo. Ou seja, colocou isso como uma total prioridade. Que tipo de medidas eles estão tentando colocar? Colocar, por exemplo, que se alguém tiver o seu conteúdo retirado de alguma plataforma, ele pode contestar, ele pode processar, ele pode entrar com uma ação. Porque como acontece com todas as empresas, se você tem uma empresa que presta um serviço para você e nessa prestação de serviço tem algum problema, você obviamente tem o direito de reclamar e tentar garantir o seu direito na justiça. Mas essas empresas elas têm uma proteção e essa proteção era o que estava tentando ser retirado aí na última gestão. Então, lá no estado da Flórida, eles estão colocando essa questão como prioridade. Pode ser que no nível federal não consiga avançar, mas no estadual algumas propostas estão caminhando. E eles estão propondo também, alguns legisladores estão propondo que o estado da Flórida, ele pare de contratar serviços dessas empresas, caso essas empresas continuem com essas medidas. Então, muito interessante porque o diretor financeiro da Flórida, que é o Jimmy Patrons, ele levantou essa questão junto com o governador. E ele falou, vamos fazer o seguinte, a gente para de colocar publicidade nessas empresas e a gente para de contratar os serviços delas. Simplesmente, se elas continuarem com isso, a gente não usa mais os recursos do estado para contratar serviços desses conteúdos. Então, o estado da Flórida está se levantando como uma importante voz aí dentro dessa nova, desse novo impulso aí para garantir essa questão. O procurador-geral da Flórida também disse que estará completamente engajado nessa questão e falou que não vai deixar que esse poder fique completamente pleno. Eles já estão tomando ali também medidas para frear esse tipo de atitude. E ele também emitiu ali uma demanda, ele emitiu uma vontade, ele anunciou essa ideia de que haja a possibilidade de entrar com ações contra essas empresas para contestar as suas políticas de moderação, ou seja, de retirada ou permanência dos conteúdos. Permitiu que as pessoas tenham a sua oportunidade de entender o motivo pelo qual isso está acontecendo, entender o que aconteceu, qual foi a razão de terem tido algum conteúdo retirado. E não é só a Flórida e o Texas, o estado da Cota do Norte também estão criando ali um projeto de leis que podem permitir aos usuários processarem as empresas que tiverem algum tipo de atitude de bloquear ou retirar algum conteúdo. Esse importante estado aí está trazendo essa medida também extremamente interessante. está sendo noticiado. A gente vê isso muito pouco sendo falado, mas as pessoas estão correndo atrás. Eu vou mostrar para vocês até o projeto de lei aí. Lembrando que tudo que eu cito aqui, os links ficam no primeiro comentário fixado no topo. E você pode consultar lá. A maioria dos conteúdos está em inglês, porque aqui no Brasil é muito difícil você achar conteúdo sobre isso. Mas hoje em dia, caso você não lê em inglês, tem no seu navegador, você consegue colocar lá o tradutor, que é tranquilo. Eu vou colocar para vocês também esse projeto de lei da Cota do Norte que pode ser aí um início de uma reação contra esse poder aí quase inquestionável. Outro estado também, que é o estado de Idaho. O estado de Idaho já está fazendo um negócio mais curioso. Eles estão querendo tirar de cena as empresas. Um provedor de internet com sede ali nesse estado afirmou que vai retirar dos seus serviços de Wi-Fi algumas dessas plataformas, incluindo o Passarinho Azul lá, para alguns clientes. Isso em resposta a essas medidas lá de cerceamento dos conteúdos. Se a gente pensa isso nos Estados Unidos, lá nos Estados Unidos tem um protagonismo da Flórida, Texas, Idaho e Dakota do Norte. Agora, se a gente pensa em países, os indianos também estão tomando medidas com relações porque eles não querem que o primeiro-ministro também tenha suas postagens com tarjas e classificações de forma completamente unilateral. E estão já se antecipando a esse assunto. Os húngaros também estão tomando medidas contra essas questões, trazendo projetos de lei também. Os poloneses também, o ministro da Justiça está anunciando projetos de lei para garantir esse tipo de liberdade. O projeto polonês multaria as grandes empresas em 2 milhões de dólares, cada vez que retirassem algum conteúdo que não fosse um conteúdo ofensivo, um conteúdo que fosse legal dentro dos critérios das liberdades constitucionais. Então, essa é uma importante realidade que a gente está vendo. Parece que eles estão inquestionáveis e são todos poderosos, mas está surgindo um movimento de resistência a esse poder gigante que eles estão conquistando. Agora, uma medida que aconteceu recente, uma mudança de postura dessas empresas foi que, recentemente, ontem ou antes de ontem, eles retiraram alguns perfis lá do Passarinho Azul que eram dos grupos mais à esquerda. Aquele pessoal que vai para a rua fazer as arruaças lá, alguns perfis desses foram retirados. E aí, ficou todo mundo assim. E, pô, que legal, né? Pelo menos eles estão fazendo a coisa mais justa, né? Indo para o outro lado também. Só que o que a gente vê? A gente vê que esses perfis foram retirados apenas depois que eles contestaram o novo presidente, o Joseph Jr. Então, isso é algo muito interessante porque a gente olha essa questão toda e a gente vê um processo que alguns especialistas, como o Besmenov, chamavam de normalização. A normalização é o período final dentro de um processo de mudança de uma realidade dada, né? Primeiro, eles ficam ali de 15 a 20 anos atuando em cima da educação, da cultura e tal. A primeira etapa, a segunda etapa atuam mais na área da economia, na área da própria política. Depois, na terceira etapa, começam ali as arruaças nas ruas, começam ali a aquecer essa questão social. E aí, quando eles chegam ao seu objetivo, tem a etapa da normalização. A etapa da normalização, quando eles já se estabelecem, o que eles fazem? Eles pegam aqueles que trabalharam para eles e retiram de cena, tá certo? Aqueles que foram ali totalmente usados como massa de manobra. Então, é esse momento que provavelmente a gente está vendo. O momento da normalização. O momento que aqueles que ajudaram o plano ser implementado, quando começam a cobrar, ó, mas e a gente? Agora a gente quer o nosso benefício e tal. Aí eles são tirados de cena. Então, a gente tem que ficar muito de olho para ver se essa nova medida aí do passarinho azul, de tirar perfis mais à esquerda, não é a consolidação desse processo de normalizar a nova realidade. E garantir que ela seja estável, perene e sem nenhum tipo de contraposição e questionamento. A gente tem que ficar muito de olho porque aquilo que fizer, que aconteceu nos Estados Unidos, agora a gente tem que ficar de olho aqui no nosso Brasil. Então, vamos ficar analisando porque geralmente acontece primeiro lá, depois vem para cá. Precisamos entender esse processo e ver o que é avanço, o que é retrocesso, o que é normalização e o que é propaganda. Tá bom? Fico com o convite aí para você se inscrever no canal, clicar aqui no like se tenham gostado e também se tornar membro. O link está aqui embaixo. Tá certo? Um abraço para vocês. Fique com Deus. Os amigos de todas as coisas que eu tenho que é bom. A gente se vê mais tarde, 17 horas, se Deus assim permitir. Valeu!